Vamos começar, vamos trabalhar. Então, muito boa tarde, muito obrigada por terem aceito o convite de vir aqui para a gente falar um pouco dessa visita do presidente Lula à Península Ibérica, começando por Portugal e depois seguindo para Espanha. A primeira parte da visita será Lisboa. O presidente, então, chega no dia 21 à noite, mas a programação começa dia 22 a 25. E, no dia 25, ele parte para Madri, onde fica apenas dia 25 e dia 26, partindo no dia 26 à noite. Qual é o sentido dessa visita? Essa visita do presidente Lula e de sua comitiva, ela está inserida neste contexto de relançamento das relações do Brasil com a Europa e com a União Europeia em particular, mas com o mundo de um modo geral. E a ideia aqui no campo, na Europa, a ideia que comece pela Península Ibérica, em particular por Portugal, que seria, digamos, a porta de entrada do Brasil para a União Europeia. Então, esse é o, digamos, o contexto geral desta visita. São dois países, como vocês bem sabem, com os quais mantemos vínculos históricos, culturais, políticos, econômicos da maior importância. E a decisão de visitá-los já nos primeiros meses do governo traduz a prioridade atribuída aos países ibéricos, tanto pelo relacionamento bilateral como pelo papel que desempenham no marco da União Europeia. Obviamente, o Brasil compartilha com Portugal e Espanha também valores fundamentais, como a defesa da democracia, número um, e depois a promoção da inclusão social, da igualdade de gênero e a proteção de minorias. Os três países também compartilham a aspiração por um mundo mais justo e solidário, bem como uma ordem internacional fundada no direito internacional e na paz entre as nações. e também compartilhamos o compromisso com a sustentabilidade, com o combate às mudanças climáticas e com a transição energética. Tanto Portugal quanto Espanha são importantes parceiros comerciais do Brasil, com um papel também fundamental no estoque de investimentos estrangeiros recebidos no nosso país. A presença de grandes comunidades brasileiras em Portugal e Espanha e também de portugueses espanhóis do Brasil nos aproximam ainda mais. Então, começo falando um pouco da visita a Portugal. Então, como eu disse a vocês, o período em Lisboa é de 22 a 25 de abril e ele estará indo participar da 13ª Cimeira Brasil-Portugal, que nós chamamos de cúpula entre os dois países. A última ocorreu em 2016, é um mecanismo previsto acontecer anualmente, é um acordo entre os países para que isso ocorra anualmente, sendo uma vez no Brasil, a outra vez intercalando com Portugal. E a última, como eu disse, foi em 2016, não houve encontros até então nesse nível. Então, será a primeira viagem do presidente Lula à Europa em seu terceiro mandato. Ele esteve, sim, já como presidente eleito, mas como presidente, tendo tomado posse, é a primeira. A agenda inclui o encontro do presidente Lula, naturalmente, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. E o presidente também deve se encontrar com o primeiro-ministro, Antônio Costa, com quem presidirá a Cimeira, ou a cúpula, conforme comentei com vocês, que é a principal instância de diálogo e cooperação de alto nível entre os dois países. Nessa cúpula, nós tratamos de todos os assuntos, desde a nossa, digamos, relação bilateral em todas as esferas, política, econômica, comércio, ciência e tecnologia, inovação, cultura, tratamos de todo o universo do nosso relacionamento bilateral. E também dos assuntos globais, assuntos globais que interessam a ambos os países, por exemplo, como a questão da mudança do clima, para dar um exemplo, a questão de direitos humanos, a questão da guerra da Ucrânia, todos esses temas serão, certamente, discutidos pelos presidentes e também, em particular, pelos dois chefes de governo. Os dois líderes, eles vão presidir também uma sessão de abertura do Fórum Empresarial Brasil-Portugal, na cidade de Matosinhos, que é próximo ao Porto, onde está prevista a participação de empresários portugueses e brasileiros. O presidente também participa da cerimônia de entrega do prêmio Camões, juntamente com o presidente Marcelo Rebello, será esse prêmio otorgado ao Chico Buarque. Aqui diz cantor e compositores, que a gente não precisa nem dizer quem é o Chico Buarque. Creio que será um momento muito especial para todos nós, que vamos estar lá, e estamos todos muito contentes que esse prêmio será finalmente entregue. É um diploma assinado por ambos os presidentes. Está prevista ainda a participação do presidente Lula no dia... Isso tudo que eu contei para vocês acontece no dia 24, nessa última parte. E, no dia 25, está prevista o último compromisso do presidente Lula em Lisboa, que será... Ele foi convidado para fazer um pronunciamento perante a Assembleia, que é o Congresso português. Então, haverá uma sessão solene em que ele falará e depois ele se retirará para já viajar para Madri, onde ele começa uma programação de apenas um dia e meio, aproximadamente. Ainda em Portugal, rapidamente comentando com vocês, que haverá resultados concretos da visita. Quer dizer, além do simbolismo da retomada das relações com a União Europeia, com a Europa, digamos, pela porta de entrada que é Portugal, também haverá acordos a serem assinados. Então, vou citar alguns que já estão, digamos, certos. Há outros que ainda há uma passagem pela consultoria jurídica ou algum pequeno detalhe que nós não temos certeza. Mas haverá, por exemplo, vou ler para vocês, o memorando de entendimento sobre cooperação entre a Agência Espacial Brasileira e a Portugal Space. No caso, o presidente da AEB, Carlos Moura, que fará parte da comitiva, assinará o acordo. Haverá um outro acordo, outro memorando de entendimento para a cooperação internacional entre a Fiocruz, do lado brasileiro, e os Ministérios da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior da Saúde e da Economia e do Mar, do lado português. Vai ser assinado pelo presidente da Fiocruz, Mário Moreira. O memorando de entendimento na área de energia, memorando de entendimento na área de geologia e mineração, como o ministro não estará presente, é provável que seja assinado pelo próprio presidente Lula. O acordo sobre esse, me parece extremamente interessante, nós estamos fazendo, não estamos medindo esforço para que a gente consiga realmente assinar, que é um acordo sobre a concessão de equivalência de estudos de educação básica, fundamental e média secundária entre os dois países. Isso vai ajudar os brasileiros que moram em Portugal e os portugueses que vêm morar no Brasil, essa equivalência. Está na finalização, na conclusão dos últimos pontos, acreditamos firmemente que isso vai ser possível assinar. Um outro que também interessa muito é o acordo sobre o reconhecimento mútuo, chama-se dos títulos de condução, das carteiras de motorista. Então, também a ideia de que a gente possa dirigir com a nossa carteira lá em Portugal e que eles possam dirigir aqui sem dificuldades, sem ter que passar por novos exames, novos testes, etc. Haverá também um memorando de entendimento sobre os direitos de pessoas com deficiências, que será assinado pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele vai estar em Genebra participar de algo no Conselho de Direitos Humanos e ele, então, vai direto de Genebra para Lisboa para poder participar dessa cerimônia. Um memorando de entendimento na área de turismo, também o presidente da Embratur estará presente, Marcelo Freixo, e é um memorando entre o turismo de Portugal e a Embratur. Todos esses, num resumo, são, digamos, intercâmbio de melhores práticas e de experiências, de boas práticas, nessas áreas todas que citei para vocês. Digamos, intercâmbio entre as políticas públicas, o que funciona bem, o que não funciona bem, como trabalhar junto, como fazer um trabalho também complementar de cooperação. Haverá também uma declaração de intenções na área da saúde a ser assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, sempre com esse espírito de troca de melhores práticas. Um protocolo de cooperação entre o Instituto de Cinema e do Audiovisual de Portugal, ICA, e a Agência Nacional de Cinema, ANSINE, e aqui é para o fomento de coproduções cinematográficas, documentários, etc. É muito provável que seja a ministra Margarete Menezes a assinar este protocolo. Haverá, por último, uma renovação do protocolo de entendimento entre a PECS e o seu homólogo português, que é AICEP, porque também está pronto para assinatura. E, por último, haverá uma grande declaração conjunta, Brasil-Portugal. Nós estamos agora finalizando, examinando os últimos detalhes, mas é uma declaração muito ampla, que cobre todos esses assuntos que eu comentei com vocês. São 90 parágrafos, para que vocês tenham uma ideia. E cobre tudo isso, ciência e tecnologia, inovação, comércio, política, etc. Então, haverá realmente um pacote de resultados concretos, que será a base desse relançamento da relação entre os dois países. Creio que, em relação a Portugal, eu paro por aqui, depois vocês podem me perguntar, porque senão eu vou tomar muito tempo. E, no caso da... agora passamos para a Espanha. Então, já terminamos o programa, o presidente embarca no início da tarde do dia 25, e chegamos a Madri. A ideia é que, logo na chegada a Madri, que ainda temos que finalizar um pouco a programação, mas haverá um foro empresarial. Então, está sendo organizado esse foro pelos próprios espanhóis, e a expectativa é que o presidente Lula esteja presente e faça uma apresentação, uma exposição para os empresários espanhóis, que, como todos sabem, desde os anos 90, tem investido pesadamente no Brasil, e hoje é o nosso segundo maior investidor. O nosso destino de investimentos diretos, número 2, é da Espanha, número 1, ainda são os Estados Unidos. Então, há uma expectativa muito grande de que o presidente possa se pronunciar perante o empresariado. Isso aconteceria no dia 25, no início da tarde ou no meio da tarde. Há uma outra previsão de um possível jantar que seria oferecido pelo rei, o rei da Espanha, ao presidente e à comitiva. Ainda não há certeza se será um jantar no dia 25 ou se será um almoço no dia 26. Em todo caso, haverá um encontro antes entre o presidente e o rei da Espanha e também haverá algum almoço ou um jantar no Palácio Real. Deixa eu ver, achar o resto. O que mais que tinha? Ah, sim, claro, uma coisa importantíssima, desculpem, é o encontro com o primeiro-ministro Pedro Sanches, no Palácio de la Moncloa. Me passa aqui que eu já perdi os tapéis, desculpe. Onde estamos aqui? Então, na manhã da quarta-feira, em torno das 11 da manhã, haveria esse encontro com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches, primeiramente um encontro privado entre os dois e depois um encontro ampliado com outras, digamos, pessoas que estarão, farão parte da comitiva. E, por fim, uma cerimônia de assinatura de atos. Esses atos, onde estão? Aqui? Está bem. Estes serão em menor número, mas também serão de importância expressiva. Um memorando de entendimento na área da educação superior, entre o Ministério de Universidades do Reino da Espanha e o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil, sempre com esse intuito de intensificar a cooperação e o intercâmbio, e também reconhecimento de estudos de lado a lado para facilitar essa cooperação na área educacional. Um outro é na área do trabalho, memorando de entendimento sobre cooperação entre o Ministério do Trabalho e Economia Social do Reino da Espanha e o Ministério do Trabalho e Emprego da República Federativa do Brasil, também com esse objetivo de fomentar o intercâmbio de melhores práticas, posicionar questões do trabalho no centro das estratégias nacionais de desenvolvimento econômico e socioambiental, com ênfase no protagonismo das organizações de trabalhadores e empregadores, na área, digamos, na esfera da cooperação, fomentar o aumento da produtividade, sobretudo em pequenas e médias empresas, apoiar reformas sindicais a fim de ampliar a filiação e representatividade, enfim, uma série de itens que constam deste memorando de entendimento. Sempre no intuito de um país cooperar com o outro, com vistas a aprimorar as suas próprias práticas. Também há, na área da pesquisa científica, uma carta de intenções entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo da República do Brasil, o Ministério da Ciência e Inovação do Reino da Espanha, a financiadora de estudos e projetos, o Centro para o Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do Reino da Espanha. Da mesma maneira, a ideia é sempre aprimorar a coordenação de projetos bilaterais de desenvolvimento e inovação tecnológica entre empresas brasileiras e espanholas. As áreas prioritárias são saúde, meio ambiente e mudança climática, transição energética, alimentos, indústria 4.0, produção sustentável, mobilidade e transporte, tecnologias de informação e comunicações, entre outros pontos. Se alguém tiver um interesse específico sobre os acordos, a gente depois pode também compartilhar esse pequeno resumo que me foi preparado pelos meus assessores aqui. E, por último, um convênio na área da Seguridade Social. Seria uma troca de instrumentos de ratificação do convênio complementar ao convênio de Seguridade Social, que já existe e que já está pronto, mas ele, para entrar em vigor, precisa haver esse momento da troca dos instrumentos de ratificação, que é a última etapa para que passem a ser, para entrarem em vigor. Então, esses são os quatro instrumentos que seriam, digamos, acordados e que seriam resultados da visita da Espanha, além também de uma declaração conjunta, que, em geral, é o, digamos, quem convida é que prepara a versão inicial, nós estamos aguardando, e, em breve, teremos também uma declaração, que espero que não seja de 90 parágrafos também, porque, naturalmente, nós temos que examinar cada parágrafo, as áreas respectivas, tem que examinar tudo isso para que a gente esteja com tudo bem azeitado. Então, creio que esses são os elementos que eu queria compartilhar com vocês para dar uma introdução sobre essa visita e, creio que não me esqueci de nada... É só comentar que a Espanha vai ser presidente do turno da União e da Comissão Europeia a partir de julho. Ah, claro, isso é muito importante. Naturalmente, creio que vocês sabem que, no momento, quem preside a União Europeia é a Suécia. A partir de julho será a Espanha. Então, realmente, esse será um dos assuntos fundamentais desse encontro e dessa conversa, já que a Espanha tem todo o interesse de promover uma aproximação muito maior entre a América Latina e a União Europeia, e entre o Brasil, em particular, e a União Europeia. Existe, como vocês sabem, um acordo Mercosul-União Europeia, cuja finalização, conclusão, já se arrasta há anos e anos e anos. Há uma expectativa de que isso possa ser concluído ainda este ano, que entre em vigor, e que, naturalmente, a Espanha tem esse interesse de que seja isso concluído, finalizado, durante a sua própria presidência. Então, esse certamente será um assunto que também será conversado tanto com os espanhóis quanto com os portugueses e, daqui para frente, com todos os europeus. Então, creio que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu, em particular, estou muito animada com essa viagem, acho que vai ser um recomeço, de fato, e espero que seja um recomeço que traga muitos frutos para o Brasil, em particular, para o desenvolvimento do Brasil e para o protagonismo que o Brasil está voltando a exercer nas relações internacionais. Muito obrigada. Miguel, da Agência Lusa. Eu fiquei aqui só com uma pequena dúvida em relação ao dia 25, na sessão solene da Revolução dos Cravos. Lula da Silva falará na sessão inicial e estará presente na sessão solene ou segue logo para a Espanha? Bem, a última informação que nós recebemos é que o presidente foi convidado para uma sessão especial para ele, para que ele fale com a Assembleia e, em seguida, em princípio, ele partiria já com destino a Madrid e não participaria da sessão comemorativa do 25 de abril. Essa é a informação que eu tenho no momento. Embaixadora, boa tarde. Simone Iglesias, da Agência Bloomberg. Eu tenho duas questões de agência e uma relacionada a um dos acordos. O acordo de concessão de equivalência com Portugal é ensino fundamental e médio? Está correto? Eu esqueci algum. São esses dois. É fundamental e médio. Com relação à agenda, eu queria, se fosse possível, que a senhora detalhasse o fórum empresarial, o dia que será em Matosim, qual é o deslocamento, o presidente vai e volta para Lisboa. E tem uma questão com relação à chegada do presidente Lula em Lisboa. A assessoria da presidência diz que ele vai amanhã, então ele chega antes do que está previsto aqui, porque ele chegaria na noite do dia 21, sendo que agora a presidência está antecipando, ele sai do Brasil na noite de amanhã, dia 20. Se a senhora pudesse esclarecer. Obrigada. Muito obrigada. Bom, sobre esse último ponto que você acaba de dizer, eu desconheço. O que eu posso afirmar é que a programação oficial prevista a começar no dia 22, logo de manhã cedo, com o que a gente chama visita de Estado, porque vai ser combinada uma visita de Estado com a cúpula cimeira. Então, o início da programação no dia 22 são, digamos, aqueles ritos protocolares, colocação de arranjo de flores perante ao túmulo de Camões, por exemplo, entre outras atividades desse gênero, para depois, em seguida, ele se reunir com o primeiro-ministro Antônio Costa depois disso. O adiantamento da viagem, eu não tenho conhecimento, vocês têm? Não. Nesse ponto. A outra pergunta era sobre o acordo... Sobre o Fórum Empresarial. Ah, sim. Então, vamos conversar sobre o fórum. Ele vai ser realizado no dia 24, no Centro de Engenharia e Desenvolvimento, que fica localizado na cidade de Matosinhos, cerca da cidade do Porto. São quase três horas de carro de Lisboa, mas, naturalmente, o presidente vai num avião. No evento, prevê-se a participação de 200 pessoas sentadas, sendo 50 integrantes das duas comitivas oficiais e da imprensa, e 150 empresários das duas delegações. São 75 de cada país. A lista das empresas brasileiras confirmadas está num anexo que me será fornecido neste momento, que está aqui. Eu acho que não dá para ler todos para vocês, mas creio que podemos compartilhar. Você pode comentar os setores que são prioritários. Sim, vamos comentar os setores. O objetivo do fórum será o de buscar expandir o comércio bilateral para além dos setores tradicionais, considerados bem consolidados. Nesse contexto, serão realizados painéis sobre oportunidades de comércio e investimento em energia, mobilidade, tecnologia e inovação e saúde. Então, são esses os temas do fórum. Quer que eu repita? Quer que eu repita? Tá. Energia, mobilidade, tecnologia e inovação e saúde. Apenas a sessão de abertura contará com a presença dos chefes de Estado e governo. Então, depois eles estão ali e depois partem para outros compromissos. Após o seminário, haverá um almoço de networking, patrocinado pelo Banco do Brasil, seguido de visitas técnicas. Pelo lado brasileiro, a lista de convidados e a montagem do programa estão sob responsabilidade da Apex Brasil, da Embaixada do Brasil em Lisboa e do DPRA. É o Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty. É o Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty. Do lado português, o tema está a cargo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a ICEP, e do gabinete do primeiro-ministro. Não sei se posso mencionar também a participação da Embratur na visita presidencial a Lisboa, que está aqui nesta minha ficha. Então, está confirmada a viagem do diretor-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para acompanhar a visita presidencial, bem como assinar o memorando que eu tinha comentado com vocês. A Embratur optou por não organizar um evento sobre turismo em Lisboa, neste momento. Ele participará, mas com o objetivo apenas de assinar esse instrumento. Você tinha mais uma pergunta? Você fez três em uma, hein? Eu acho que é médio só, né? Na verdade, é básico e média, e fundamental e secundária, conforme a terminologia de cada país. Tá, então é isso. No fundo, é o antigo primário e o secundário. Primeiro grau e segundo grau. E dependendo da geração, a gente vai mudando, né? Tá bom? Tá, então vou contar essa como uma pergunta e meia. Tem mais alguém que queira perguntar? Boa tarde. Eduardo Davis, Agência F. Funciona? Agência F. Vou para a Espanha. Sim, sim, eu conosco. Primeiro, o Fórum Empresarial, então seria imediatamente depois da chegada do presidente. Seria em Madrid, não sei se tem informações tão detalhadas sobre esse fórum. Depois, a senhora mencionou vários ministros que vão para Lisboa. Para a Espanha, sabe qual seria a delegação de ministros, companheira e do presidente? Não. Obrigada. Alô? Tá, muitas gracias por falar um pouquinho de espanhol. Mire, como a visita a Espanha foi decidida depois, digamos que há vários pontos que ainda não estão tão claros. Passando para o português, que no final estamos no Brasil, né? De fato, o programa seria que ele chega a Madrid e vai, talvez vá ao hotel, deixar a mala, mas em seguida haveria um foro empresarial. E nós entendemos que seja em moldes semelhantes ao que vai acontecer em Portugal. Ou seja, com esses temas muito parecidos, né? Podemos afirmar que... E também na forma de seminários e mesas redondas. E há uma demanda do próprio empresariado espanhol para que isso ocorra, não é? Então, mas não temos ainda uma definição detalhada, né? Então, logo tenhamos, depois podemos compartilhar com vocês, tá? Talvez ainda hoje a gente receba mais informações sobre isso. É isso. Tá bem? Mais alguma pergunta? Aos ministros. Na mesma situação, né? Ainda não sabemos quais são os ministros que vão estar em Lisboa e que vão seguir o caminho também de ir a Madrid. A gente tem alguma informação? Temos uma confirmação só, que a ministra Igualdade Racial, mas é a única confirmação que nós temos até agora para... Que vai estar em Lisboa e em Madrid. E em Madrid, que estaria nas duas. Tá. Que é a Aline Franco, né? Aline Franco. Perfeito. Ótimo. Vou conhecê-la pessoalmente. Tá bem? Tá bem? Por favor. Você que tem que mediar, né? Desculpe. É o meu primeiro briefing, depois que eu der a volta do exterior. Boa tarde. Meu nome é Caio Speixoto, eu sou repórter da Agência Estado. Eu só queria bater uma coisa aqui, para ter certeza de que eu não anotei errado. Vai chegar em Portugal no dia 21 à noite. O primeiro compromisso é dia 22. Dia 22. Certo? Tem os horários dos compromissos? Tem. Temos. Eu tenho tanto papel que eu não acho. Tá ótimo. Bom, então, a previsão, diferente da que a colega comentou, né? Que é a chegada do dia 21 à noite. No dia 22, às 10h30, 22 lembrando que é sábado, né? Às 10h30 da manhã, é a cerimônia de boas-vindas, com honras militares, na Praça do Império, em frente ao Mosteiro dos Jerônimos. Esse é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro, digamos, compromisso do presidente. Às 11h, há uma breve cerimônia no interior do mosteiro, com depósito de coroa de flores, junto ao túmulo de Camões. Às 11h30, reunião bilateral com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, seguido de uma reunião ampliada de delegações e declarações de imprensa. Então, haverá um momento para falar com a imprensa também. Depois, há uma, há um almoço, que é presidido pelo, aí já é presidido pelo primeiro-ministro, Antônio Costa. E, logo depois do almoço, às 2h30, ocorre a 13ª Cimeira Luso-Brasileira, no Centro Cultural de Belém. É, 2h30. Então... Desculpa, no centro? Centro Cultural de Belém. Inicialmente, há uma reunião reservada entre o presidente e o primeiro-ministro, Antônio Costa. É um mais um, exatamente. São só eles. Não, está assim mesmo. Sim, senhor. Às 2h30 da tarde. E, em seguida desse encontro, há uma reunião em formato 1 mais 4. Ou seja... Não sabemos os 4, mas, provavelmente, os chanceleres e mais 2, não é? Tá. E, paralelamente, os ministros que estiverem presentes também vão se reunir com suas contrapartes. Desculpa, desculpa. A reunião 1 mais 4 seria o Antônio Costa e 4 brasileiros? Isso. Não, não. Ele, 4 portugueses e o presidente, mais 4 ministros. 10 pessoas. Exato. Isso. Na verdade, são 10, não é? É 2 mais 5. Exatamente, perfeitamente. Esse é o formato. Depois desse 1 mais 4, há um momento da plenária, da reunião plenária, que está prevista, ou seja, já vou explicar o que é, às 3h15. Então, às 3h15, as duas comitivas se reúnem numa grande mesa, suponho, e os ministros passam a informar aos chefes de governo o teor da conversa que tiveram. Então, discutimos sobre um novo projeto na área de ciência e tecnologia, por exemplo, se fossem os ministros de ciência e tecnologia ou na área de cultura, dependendo do que for, eles debrifam os chefes de governo a respeito da conversa, da troca que tiveram naquele momento anterior. E, terminado isso, isso está previsto durar mais ou menos uma hora, às 16h15, ou seja, às 4h15 da tarde, haverá cerimônia de assinatura de atos, que são aqueles atos que eu comentei com vocês, que nós temos previstos 10 atos, sendo que desses 10, 8 com certeza. Há dois que ainda estão, há pequenas coisas que talvez ainda precisem de algum ajuste, mas a gente acredita que será possível, sim, a assinatura desses 10 atos. Então, não sei... Essa cerimônia de assinatura de atos é no mesmo espaço do evento? É no mesmo espaço do evento. Tudo, então, ocorre no Centro Cultural de Belém. Tudo no sábado. Eu cheguei a atrasar, desculpa, se eu chegaria no Portal do Metrópolis. No dia... O fórum empresarial é no domingo ou na segunda? Só que eu fiquei na dozeira. Na segunda-feira. E no domingo é? É um programa privado. Nós não... Dia 23 é... Por hora, é programação privada. Nós não temos informações além disso. É, 22 e depois 24, 25, 26 e o retorno previsto 26 à noite. 26 à noite, já de Madri. Alguma outra dúvida sobre o programa? É no dia 24, às 16 da tarde. Às 16. Esse é um momento tão especial que eu não ia me esquecer, né? Eu sei perfeitamente, nesse dia eu não falto. Estarei fazendo... Será um momento de muita emoção para todos, né? Então, vamos ver o Chico Buarque recebendo um prêmio desses. Eu estou fazendo uma campanha para que o Chico e a Margarete Menezes cantem juntos no palco para nós. Não sei se a minha campanha chegou aos ouvidos deles, mas seria um momento de muita emoção, muito bonito para todos nós que estivermos lá. Bem, então, voltando para precisar, a entrega do Prêmio Camões será no dia 24 de abril, às 16 horas, no Palácio Queluz. A última agenda do dia 22, então, é a dos 4h15. Não. Depois, então, que a gente assinar aqueles atos todos, né? Há uma conferência de imprensa prevista para as 4h30 da tarde, no mesmo local onde eles estiverem, tá? 4h30. Depois, o encerramento da Cimeira está previsto para as 17 horas. E o último programa desse compromisso desse dia, que é o dia ainda 22, sábado, é um jantar de Estado oferecido pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza, no Palácio da Ajuda. Esse é o programa do dia 22. No dia 23, o jantar, às 8 da noite, 20 horas. Dia 23, dia livre. Dia 24, o programa começa muito cedo, às 8h40 da manhã, partida com destino ao Porto, porque Matosinho é, como vocês tinham comentado anteriormente, é perto da cidade do Porto. De carro, são três horas de carro. Ou seja, a maior parte da comitiva vai levar três horas para ir para lá. Porém, é algo que, para o lado português, era muito importante que o presidente conhecesse esse espaço, conhecesse esse local. Depois do Fórum de Negócios Portugal-Brasil, que está previsto começar às 10h da manhã, mas eles vão chegar antes do que nós, que vamos de carro. Então, o Fórum de Negócios Portugal-Brasil é no Centro de Engenharia e Desenvolvimento, em Matosinhos, e vai ser aberto pelo primeiro-ministro e pelo presidente Lula. Nesse momento, nessa ocasião, haverá assinatura da renovação do protocolo de entendimento entre a Apex e a sua contraparte portuguesa, que é a AICEP. Quem assina do nosso lado é o presidente da Apex, Jorge Viana. O presidente diz umas palavras e o senhor ministro também diz umas palavras. Em seguida, está previsto às 11h20, a partida com destino à Lisboa, a bordo de um KC-390, produzido pela Embraer. Como vocês sabem, Portugal está adquirindo cinco aeronaves KC-390, e, naturalmente, é uma ocasião para, enfim, eles experimentarem juntos o cargueiro. Vai junto. E, ao meio-dia, ou seja, logo em seguida, eles visitarão as instalações da OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal, que é a empresa portuguesa de aeronáutica. OGMA. Está previsto ao meio-dia. Lisboa. É perto de Lisboa, mas não é... Não, é em Lisboa. Eu creio que é nos arredores de Lisboa. Nos arredores de alvercas. Exato. Aqui diz que sim, que é Lisboa. E, então, eles visitam as instalações da OGMA ao meio-dia. Há uma... Há um almoço reservado, oferecido pelo primeiro-ministro Antônio Costa. E, depois do almoço, um pouquinho mais tarde, a entrega do prêmio Camões a Checo Buarque no Palácio Queluz. Então, acho que isso vai sobrar um minutinho para ir trocar o sapato, talvez, no hotel. A entrega do prêmio está prevista às 16 horas, às 4 da tarde. E esse seria o último compromisso do dia 24, segunda-feira. O deslocamento para Madri vai ser no dia 25, depois dessa sessão solene na Assembleia Portuguesa. Que é uma sessão solene em homenagem ao presidente Lula, que antecede as celebrações do 25 de abril. Então, o presidente participa dessa sessão solene, faz um pronunciamento, se despede de Lisboa e de Portugal e dirige-se ao aeroporto com destino a Madri. De 25 de manhã. A decolagem não há... Sim, às 10 da manhã. A sessão solene. Desculpa, podemos... É uma sessão solene separada da sessão solene de comemoração... Exatamente, é separado. O presidente foi convidado a se pronunciar numa sessão solene em sua homenagem, sua própria homenagem. E é separado. Uma vez concluído isso, o presidente se retira, se despede, se retira e acontecerá, não sei exatamente a que horas que começa, a sessão comemorativa do 25 de abril. Desculpa, podemos falar para uma última pergunta, talvez, embaixadora, teremos a ocasião, temos mais alguma outra questão? Tinha uma dúvida. Vinícius Doria, do Correio Brasiliense, muito boa tarde. Só uma dúvida com relação aos acordos, o acordo que diz respeito aos direitos de pessoas com deficiência. Todos os outros eu identifico rapidamente, os interesses da... O que se acorda com relação a direitos de pessoas com deficiência? Onde é que está o nosso resuminho aqui? É sempre... Perdão, eu vou pegar... Eu justamente pedi um pequeno resumo de cada acordo, justamente para poder responder a perguntas como a sua. É sempre políticas públicas e melhores práticas, tá? Então, esse... Praticamente, todos os instrumentos que nós vamos assinar têm, digamos, como objetivo principal, um intercâmbio entre boas práticas e políticas públicas nas diferentes áreas. E esse é um... Esse também nessa área das pessoas com deficiência, né? O que funciona bem em Portugal? O que funciona bem em Brasil? O que o Brasil implementou? O que Portugal implementou? E o que nós podemos aproveitar da experiência deles? O que eles podem aproveitar da nossa experiência? Mas aqui vou diretamente, para ser mais precisa na minha resposta... Então, vamos lá. Os objetivos são fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação bilateral para o intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Definir linhas gerais de políticas públicas e desenvolvimento comum de programas de pesquisa na matéria. Então, isso... Esses termos constam do próprio instrumento que será assinado. Fomentar a formação e atualização de conhecimentos dos respectivos quadros na matéria. Acabou? Está aí, senhor. Em relação a um resultado concreto... Tá. Esses são os três grandes objetivos deste instrumento. E aqui, no caso... É, e por fim, no contexto desse acordo que estamos falando, também se prevê a elaboração de um plano de atividades. Então, entre as duas instituições, para justamente poder implementar esses objetivos que estão previstos no instrumento. Então, temos os objetivos, mas como que a gente implementa isso? Como que fazemos uma troca e um intercâmbio e uma cooperação regular entre os dois países nessa esfera? É, isso, né? Bom, eu acho que é isso. Pode, vai. Só porque é você. Não, embaixadora, é porque eu não percebi muito essa questão da... O presidente vai levar aqui ministros com ele? Vai levar também empresários? Só para ter uma noção do tamanho da comitiva? É, olha, eu acho que vai ser uma grande comitiva, porque é uma grande oportunidade, é um momento muito especial. Acho que o interesse de participar dessa visita é enorme, né? Pois é, concretamente, nós ainda não temos muitos nomes, né? Mas sabemos, por exemplo, que a ministra da Saúde, Nízia, já confirmou que participará, porque há, inclusive, o instrumento que ela vai assinar. O presidente da Fiocruz também. O presidente da Embratur também. O ministro... O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, em que vai assinar esse instrumento, por exemplo, né? A ministra da Cultura, Margarete Menezes, já tem mesmo... O Haddad, aparentemente, eu li no jornal hoje, inclusive, que não iria nem crer que estivesse previsto, inicialmente. O ministro Fávalo, da Agricultura, também não temos essa informação. Como ele disse, ainda a delegação, a comitiva definitiva, ainda não foi definida. Isso deve acontecer nos próximos 48 horas. Mas não temos essa informação. O que temos, esses que eu passei para vocês, é que temos certeza. A Igualdade Racial, como dissemos, e também há uma previsão... A ministra da Igualdade Racial está prevista, está confirmada. E há também uma grande probabilidade que esse memorando seja elevado para ser assinado pelos ministros de Ciência e Tecnologia. O da Agência Espacial. De qualquer maneira, os presidentes das agências espaciais respectivas irão... Também não temos ainda a confirmação de quais serão os empresários, mas naquelas áreas em que nós mencionamos para vocês... A gente... Ah, no fórum, exato. Sim, mas então terão que ir, mas é só dos brasileiros, não é? 150? Não, 150. É 75, 75 aproximadamente, tá? Então, serão certamente um número expressivo. Tá? No dia 23, eu tinha aqui que havia uma receção à Câmara Municipal do Lisboa. Então, já não está previsto. Era um dia vivo, não disse que era dia... Olha, eu não posso dizer que isso eventualmente não possa acontecer. Porém, não está previsto na programação tentativa tal qual temos no momento. É muito possível que outros compromissos ocorram. Mas não temos... No momento, o dia é livre. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer e espero poder estar com vocês outras vezes, tá? Obrigada. Obrigada, é um prazer. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.